A vida não é game, não há consolo nem console Mesmo sendo sem fio, filho Deus não dá mole, não teime Olho no olho para que não olhe Bem atento ao forno pra que o bolo não sole Seus pontos você ganha de acordo com seu proceder Sem desconto, barganha, ter ETD Não dá pra manipular quem criou tudo Pra começar de novo, eu sou cego, surdo e mudo A batalha continua, palestras, a luz da lua Ela começa na rua e te tira do caminho Me apego ao certo, deixo pra lá o absurdo Esperto pelo fim do mundo, sem estranho no meu ninho Já me deu as asas e não vai tirar Sou seu passarinho e eu vou é voar Tenho livre arbítrio, admito, sou honesto Sei o que eu vou escolher, eu minto, eu não sei do resto Calma, não se apresse Vem da alma, é prece Uma oração, lá em cima, é tchá na contenção Calma, não se apresse Vem da alma, é prece Uma oração, lá em cima, tchá na contenção Vale que nem polenta, sangue ruim, espira e tudo mal Leve ao fogo baixo com bastante água e sal Mexa de maneira lenta com colher de pau Põe um pouco de pimenta pra ficar legal Deixe o soltar do fundo da panela Despeje num recipiente fundo e lá deixe o pela Depois de esfriar, frite por alguns minutos Tampem bem pra não ouvir insultos Dar alguns surtos O corte é cubos, pedaços retangulares E ele não verá jamais em outros lugares De modo cuidadoso, deixe ferver até que derreta Porque esse é o meu dever, eu sou a lírica bereta Acrescente alho pra mais fácil digestão Pra quebrar o tinhoso regularmente no chão Aqui Gustavo de Niquiti Pra todos os seres do bem Bom apetite Calma, não se apresse Vem da alma, é prece Uma oração, lá em cima, tchá na contenção Calma, não se apresse Vem da alma, é prece Uma oração, lá em cima, tchá na contenção